É, católico, ratinho, que nariz feio, por que que vocês falam só do meu nariz, quer que eu mostre outra coisa pra vocês falarem? É, eu admiro todas as religiões, gosto de todas elas, porque todas elas fazem o bem, todas as religiões fazem o bem, tem gente que critica isso, critica aquilo, eu não critico sabe o que? Eu nunca vi uma religião fazer o mal, eu não vejo, a gente pinta alguns, a pastorzinha é meio que aproveitador da ignorância, tal coisa, mas na verdade acaba ajudando, acaba ajudando do mesmo jeito, né, eu sou a favor de todas as religiões, eu gosto, porque agora vai ter dia 31, vai ter a marcha para Cristo, vai ser dia 31, acho que vai sair lá da Praça da Sé, eu tô fazendo um esforço pra estar lá, porque vai dar 2 milhões de pessoas na Praça da Sé, isso é muito bom ver essa juventude falando de Deus, isso eu acho muito bom, isso eu acho muito bom, acho que todo mundo deveria apoiar, né, quero mandar um abraço a todos vocês que me, eu não sei quantas pessoas me viram, que eu não consigo ver, mas depois eu vejo quantas pessoas me viram, mas é um montão de gente, é um montão, Ratinho, manda um abraço aqui pra cidade de Capivari, sou sua fã, Gisele Pereira, Viviane, Leon Martins, Júlio César, é, fala sobre o movimento dos caminhoneiros, já falei, o movimento dos caminhoneiros é, é legítimo, tava na hora mesmo de aguentar uma chacoalhada, eu gostei muito, tá aqui o Juninho Oficial, Marina, Maria Helena, o Maria Helena Marçal, se ligar mais uma vez pra mim, eu vou mandar um, dá um, um apedado na cabeça, é, tio, lembra de mim, tio, não sei quem falou isso aqui, e nem falando nome de candidato aqui, eu não tô apagando candidato nenhum, não vou falar nome de candidato aqui não, não adianta mandar, fala do mesmo candidato, não vou falar de candidato nenhum não, que nem o seu ratinho, fica de costa, seu nariz tá atrapalhando, olha, você fala isso de longe, seu veaco, o cara falou que eu fiquei de costa, que o meu nariz tava atrapalhando, você é muito velhaco, cara, é, Alana Saites, é o meu amor, é a minha neta querida, eu te amo, Alana, eu amo, amo você, eu amo a Mimi, eu amo a Yasmin, eu amo a Gabriela e a Alícia, eu amo o Noah, eu amo o Carlinhos, eu amo a Aurora, eu amo a Alícia, já falei da Alícia, eu amo a Cecília, todas as minhas netas e os meus netos, o Carlinhos e o Noah, deixa eu ver aqui, se eu vou, eu adoro, põe a câmara na caixa, não, tá bom assim, eu não vou pôr na caixa, não, não, eu não vou pôr na caixa, é a minha assessora que tá mandando pôr na caixa, não, eu não vou pôr, eu vou deixar assim, assim tá bonitinho, não dá, eu não tô fazendo nada, o Carlinhos mandou um beijão, um beijo pro meu neto, Carlinhos, eu me levou, eu vou dar um socão nele na hora que eu ver ele, que eu tô brabo com ele, Jeremias, Marcia, oi, Cristi, um abraço a ti, Eduardo Edson, James Bond, eu não sei quem é, James Bond, Amanda, Patrícia Marinho, corretora, ei, Patrícia, boas vendas aí, Jaqueline, foi a van, é, que, boleira, boleiragem tropical, me divulga, boleira, tô divulgando, é, Adriane, cheira, corretora, Adriano, Lambac, Everton, não tem nenhum nome feio aqui, só tô vendo nome bonito, só nome bonito, não, não, José Ribeira, o Santo Antônio de Oliveira, boa noite, Evandro, da Zenir, é, boleira, de novo, até entrou, agora entrou um negócio aqui, Augusto Rafael, Beto, manda um oi pra Fabiola, a minha mulher, oi, Fabiola, Daniel Souza, Ratinho, tira esse bigode de sovaco, como se é sem graça, compra um circo, é, aqui, ó, Augusto Marque, é, boa noite, dá, ó, gente, vai falando alguma coisa dos caminhoneiros aqui, pra mim não ficar só lendo o nome aqui, fala dos caminhoneiros, o que que você acha, o que que você não acha, você também pode ser contra a minha opinião, pode que eu fale, eu falo aqui, ou se é favor, sei lá, só vou ficar falando, mandando alô, aqui, escreve aí alguma coisa, pra mim poder repetir, Ratinho, Eliana, Breveira, Márcia Camargo, meu marido quer conhecer a mãe dele, manda uma carta lá pro meu programa, tá, querida, não tem problema nenhuma, já chamam, manda uma, é, ô, Lana, para de encher o saco, a Lana, minha neta tá enchendo o saco aqui, sou a favor dos caminhoneiros, todo mundo tá a favor dos caminhoneiros, mas daqui a pouco todo mundo vai sofrer também, viu, gente, vamos torcer pra acabar logo esse negócio aí, torcer, todo mundo tem que torcer, Juninho da Ivani, Juninho da Ivani, Patrícia Oliveira, Zoraide, os caminhoneiros fechou lá em Maresias, tá certinho, Ratinho, a greve dos caminhoneiros é o quê? É o segundo que faltava, muito bem, é, deixa eu ver, gasolina aqui no Ceará, agora, agora, aqui no Ceará, está custando um carro, Moraes, Ratinho, essa greve só pode se acabar quando for resolvido, claro, agora tem que ver com quem vai, o que eu estou falando pra vocês dessa greve aqui, não tem com quem conversar, entendeu? Tá lá o povo querendo conversar, achar quem é o líder, não tem líder, é uma greve que foi como um furacão, né, vou pra rua, vamos, vamos, não tem uma liderança, né, sou a favor da greve dos caminhoneiros, todo respeito, mando um abraço da profissão, e Holanda, sou a favor da greve dos caminhoneiros, e mando um abraço pro seu fã, tô mandando um abraço pra todo mundo que eu consigo mandar aqui, eu sou a favor dos caminhoneiros, tá todo mundo a favor, tá todo mundo apoiando a greve, agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, daqui a pouco essa greve vai virar um problema sério se ela não parar, mas eu acho que vai parar, o governo não aguenta mais três dias desse jeito não, porque ela tá acabando, navio não tá atracando, ambulância tá sem gasolina, polícia já tá sem gasolina, avião não tá voando, pra onde que os deputados vão voar se não sair os aviões? Prejuízo pro país enorme, eles vão ter que fazer o acerto. Agora, com quem que eles vão negociar? Você conhece algum líder dos caminhoneiros? Ninguém conhece, não é verdade? E o povo também tá com o saco cheio com muita razão, o povo do Brasil tem razão de estar com o saco cheio, porque é um país onde se custa muito caro, né? A gente vai comprar, tudo que você vai comprar aqui é caro, rapaz, é do cafezinho e tudo é caro. Você é maluco que é coisa barata no Brasil, vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas que é barata ainda no Brasil. Eu viajei pouco pra fora do Brasil, mas notei isso. Fora do Brasil, a única coisa que é mais cara do que no Brasil, sabe o que que é? É a bebida. Bebida, bebida no Brasil é mais barato. No Brasil, cerveja, essas cachaças, essas bebidas mais comuns, mais populares, é mais barato do que lá fora. Lá fora é bem caro a bebida, bem caro mesmo, bem caro. Bem caro. Então uma cerveja lá é 12 dólares, 12 vezes 4, dá 48, né? 48, então é caro a bebida lá fora do Brasil. Aqui a cerveja, dá pra gente tomar uma cervejinha mais barata. Mas o resto, tudo é caro. Uma camisa dessa daqui, fora do Brasil, custa que ver? É uma camisa boa essa aqui. Ela vai custar 15 dólares, 15, máximo 20 dólares, 80 reais. Eu paguei 260. 260, quer dizer, é muita roubalheira, é todo mundo roubando tudo quanto é jeito. E não é só o governo, não, os empresários também apelam um pouquinho, viu? Então, essa greve vai aumentar, tô lendo aqui o que o pessoal tá dizendo, Dinei, Israel, e quero dizer o seguinte, quem que, vou repetir o que eu falei agora há pouco, quem for entrar na política esse ano, entre pra ser uma missão de vida pra você. Não entre pra pegar dinheiro público, não, meu irmão. O dinheiro já diz que é público e não é teu, é povo. Dinheiro público. E funcionário público também, entenda uma coisa, meu irmão, que é funcionário público. Funcionário público é funcionário do povo. Então, quando o povo for na prefeitura, for na delegacia, for qualquer repartição pública, o povo tem que ser bem atendido. Porque você, funcionário público, você é o funcionário do povo. Não é o governo que te paga, é o povo que paga imposto pra você receber. Então, você tem que tratar todo mundo bem, tá? Vai revoltar, vai revoltar, fazer besteira? Não, não acho não, o nosso povo é calmo. Só abaixar o combustível, todo mundo voltar a trabalhar, já volta à normalidade, eu acredito nisso, amanhã já vai voltar, vai dar tudo certo, tá? Quero mandar um abraço, eu vou ter que desligar, porque senão eu vou ficar enchendo o saco de vocês e eu falo mais que o homem da cobra. Um abraço pra vocês. Beijo grande. Hoje tem o programa do gatinho, tem um jornal racional que é muito bom. Assista lá, tá? Beijo grande pra vocês. Em quem a gente vai votar? Eu não vou dar opinião sobre quem vocês vão votar, porque não é minha função fazer isso, né? Daqui a pouco eu falo pra votar no outro e o outro achar ruim comigo. Eu falo pra votar no outro e o outro achar ruim comigo. Então eu não vou falar. Vocês analisam o candidato. E não acreditem muito... Ah, isso que eu queria falar. Vocês não acreditam muito no negócio de rede social e política não, vejam. Rede social, fofoquinha, porque o político lá fez isso, porque aquele político lá fez aquilo. Isso aqui eles vão inventar, eles vão inventar demais essas coisas, tá? Vão inventar demais, tá? Inventar demais. Então é uma fofoca do... Então não acredita. Tem negócio de zap zap em rede social, Facebook, não acredita em nada disso durante a campanha política, porque eles vão inventar muita coisa. Você quer saber se é verdade? Entra num site de credibilidade, um G1, UOL, Terra, esse site de credibilidade. Não vai na conversa desses fake aí que já deu, que tinha que dar. Tá bom? A minha assessora tá falando que eu já falei demais, então eu vou desligar. Rafaelzinho, meu filhinho. Rafael. 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 Muito bem. Eu vou ajudar a falar a verdade por aqui, entendeu? Eu vou explicando pra vocês aqui. Eu vou até acabar essa... Todo dia eu vou estar falando aqui com vocês, tá bom? Fica meio ligado, eu vou dar uns toques pra vocês, tá? Muito bem. Um beijo grande pra todo mundo aí, tá? Eu vou tentar desligar, é que eu nunca sei desligar isso aqui, mas eu vou aprender o dia. Vocês vão ver. Um abraço. Tchau. Tchau.